Eu conheço um Deus forte e poderoso Sol e lua ele para só pra ajudar seu povo Eu conheço um Deus que não perde batalhas Vem quebrando as muralhas, livra o crente até do fogo Ele ajudou o povo de Israel, deu vitória a Daniel Lá na cova dos leões Ele faz de tudo pra ajudar o crente E na luta está presente e te faz um vencedor Ele faz de tudo pra ajudar o crente E na luta está presente e te faz um vencedor Vencedor, Deus te faz vencedor Ajudou o povo seu, respondeu a eles eu E o machado flutuou Vencedor, Deus te faz vencedor Te livrou até da morte Você é um homem forte Porque Deus te abençoou Eu conheço um Deus forte e poderoso Sol e lua ele para só pra ajudar seu povo Eu conheço um Deus que não perde batalhas Vem quebrando as muralhas, livra o crente até do fogo Ele ajudou o povo de Israel Ele ajudou o povo de Israel Deu vitória a Daniel Lá na cova dos leões Ele faz de tudo pra ajudar o crente E na luta está presente e te faz um vencedor Ele faz de tudo pra ajudar o crente Ele faz de tudo pra ajudar o crente E na luta está presente e te faz um vencedor Vencedor, Deus te faz vencedor Ajudou o povo seu, respondeu a eles eu E o machado flutuou Vencedor, Deus te faz vencedor Te livrou até da morte Você é um homem forte Porque Deus te abençoou Vencedor, Deus te faz vencedor Ajudou o povo seu, respondeu a eles eu E o machado flutuou Vencedor, Deus te faz vencedor Te livrou até da morte Você é um homem forte Porque Deus te abençoou Porque Deus te abençoou Porque Deus te abençoou Porque Deus te abençoou Amém